Oi gente, abençoado sábado para todos vocês, tá bom? Bom gente, eu já tinha feito um vídeo agora cedo de um biscoitinho de polvilho que a mãe da menina que mora comigo mandou, tá? Receita. Só que não deu certo, tá gente? Tá aqui, eu já tinha feito a massa, tá? Já tinha feito o vídeo, como eu falei. Acei, tá? Quer dizer, não é uma vontade, eu fiz, mas não deu certo, ele não cresceu, tá? Pelo contrário, ficou foi duro, não ficou bom, tá? Então, não vou passar a receita para vocês porque não deu resultado. Bom, agora eu vou ensinar para vocês como limpar o intestino, tá? Dar uma limpada no intestino e emagrecer também. É uma vitamina boa, tá? Para isso, mas que é feita uma vez por semana, tá gente? Não é todo dia não, tá bom? No meu caso é muito bom porque meu intestino realmente é muito preso, tá? Bom, vamos lá para os ingredientes que nós vamos precisar para isso. É um iogurte natural desnatado, tá? Uma maçãzinha cortada com a casca, tá bom gente? Uma colher de farelo de aveia, não é aveia não, é o farelo, tá? Farelo de aveia. Uma colherzinha de linhaça. Uma colherzinha de chia. E isso é barato, sabe gente? Vocês compram no mercado aos quilos, as gramas, tá? Não precisa comprar, eu comprei a chia. Essa aqui são 100 gramas. Ela vende a granel e nesses pacotinhos. Esse pacotinho eu comprei por 1,90. 1,99, tá? De chia. A linhaça, acho que ela ficou em 80... Essa aqui ficou em 1 e pouco também, que é 200 gramas, tá? E o farelo de aveia aqui, esse eu só consegui no pacotinho. Mas o farelo de aveia, vocês podem pôr em qualquer vitamina que vocês quiserem. É muito bom pra emagrecer, tá gente? Eu já usei muito, tá? E vou passar a usar de novo. Esse aqui foi 4 reais. Vocês devem encontrar mais barato. Então é isso aí que gasta. E a canela, né? Mas a canela, gente, é opcional. Se a pessoa for hipertença, não pode, não é bom usar não, tá bom? Evita canela se for hipertença. Bom, vamos lá então. E o adoçante, né? Principalmente se for o estérvia, que é o melhor. Eu não uso adoçante, tá gente? Vou ser sincera, porque eu já usei muito. Não uso mais, tá? Então eu prefiro tomar sem adoçante, sem nada, tá bom? Nós vamos colocar o iogurte no lixecador. Tudo é parte do lixecador, tá gente? Um minutinho. Vamos colocar o iogurte. E assim que bater, tem que tomar, tá gente? Não guarda pra tomar depois não, viu? O que vocês tem que fazer? Isso aqui pode ficar no lugar do café da manhã, tá? De vocês. Pôr a maçã, o farelo de aveia, a chia, a rinhaça, e eu vou pôr um pouquinho de canela, que eu não sou hipertença, tá? Pronto. 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 Essa é a minha corda, tá? Vamos lá gente. Bater bem, tá? Muito bom. Também tá? Aí, gente, fica essa massa aqui homogênea, é tipo uma vitamina mesmo, vocês colocam no copo e tomam imediato, tá? Dizem que é muito boa, tá, gente? Muito boa. Já fizeram e já me falaram, agora eu vou tomar e falo com vocês também, tá? Bom, 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 né, não? Tá, mas dá pra descer, tá, gente? É bom pichinho, então eu mando a picha, né? É isso aí, gente. Esse aqui é esvazio o intestino, eu vou tomar, tá? Depois eu falo o resultado com vocês, sem problema, tá? E é isso aí. Façam e esvazio o intestino de vocês, que é muito bom. Esse negócio de a gente sentir peso e tal é terrível. Eu tenho um intestino muito preso, sabe? Bom, gente, eu vou tomar o meu, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou tomar o meu. E depois eu venho com o resultado, tá bom? Ó, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um bom descanso, né, pra todos vocês. E fiquem comigo, se vocês gostaram, deixem o seu like, tá? Se inscrevam no meu canal, deixem um comentário, tá bom? Eu vou deixar essa receita na descrição do vídeo pra vocês. Façam, gente, pelo menos uma vez por semana, tá? Esse aqui com certeza eu vou fazer. O detox eu tô pulando, mas esse aqui com certeza eu vou fazer, tá? Porque realmente pra eu ter um problema sério no intestino. Bom, gente, é isso aí. Mais uma vez, beijo no coração de cada um de vocês. Compartilhem-o se vocês gostaram, tá? Se inscrevam no meu canal, fiquem comigo. Não somem não, tá? E agradeço a todos os inscritos no meu canal mais uma vez. Beijo no coração e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!